Fã de esportes, oportunidade de vida. O projeto Vivendo Melhor, uma iniciativa do pentacampeão mundial de kickbox, Laércio Nunes, ao lado da primeira dama de vitória, Paula Pasolini, é um grande sucesso. E hoje aconteceu a aula inaugural. Confira! O projeto Vivendo Melhor, uma iniciativa do pentacampeão mundial de kickbox, Laércio Nunes, uma lenda do esporte e da primeira dama, Paula Pasolini, tem como principal objetivo dar oportunidades a crianças e adolescentes através do esporte. Paula e Laércio querem dar uma chance àqueles que merecem e que podem sonhar com um novo horizonte. A aula inicial aconteceu hoje na Academia Vitória Fights. A princípio, a turma será de 10 alunos, poderão alcançar até 30. Para cada jovem, o projeto precisa de um padrinho que gira em torno de 400 reais. Os interessados entrarem em contato com o arroba Vitória Fights oficial. As primeiras crianças selecionadas são do bairro Andorinhas. Lembrando o projeto Vivendo Melhor, você pode ser o padrinho. É só entrar em contato com o arroba Vitória Fights oficial ou pelo telefone 3019-6348. Música Música